Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui a mais um episódio de MLB The Show 22. Depois do último episódio que se viu aqui no canal, tal como eu disse, eu joguei muitos jogos em off. Eu era a partir, a começar deste episódio, a partir do jogo dos All-Stars e do Home Run Derby. Mas, é assim amigos. Ora, eu estou a gravar isto dia 18 de Março. Faltam cerca de 10 dias, eu acho que o jogo, o MLB The Show 23, sai dia 28, portanto faltam 10 dias para realmente sair um novo MLB. E eu não posso estar a perder muito tempo com este. O que é que eu fiz? Joguei o resto da temporada em off, chegamos ao final da temporada e terminámos então a temporada com os nossos Athletics ou Oclandais em primeiro lugar à frente dos Houston Astros, que conseguiram então chegar aos playoffs também através da Wild Card. Claro que ainda vão ter disputado então o jogo de Wild Card para ver se conseguem ir à EL CS ou DS? Agora está-me a dar um bug, não me lembro. Acho que é DS, sim. ELDS é o primeiro round. E enfim, a nossa equipa como vocês viram, jogou muito ficámos com 101 vitórias e 61 derrotas. Esta equipa jogou mesmo muito, estivemos muito bem ao longo da temporada e nós terminámos então com 323 de bearing average, 52 home runs, 144 RBIs. Mais uma temporada fenomenal, um pouco abaixo das outras temporadas que temos tido ao longo da nossa carreira, mas ainda assim, dizer o quê? 52 home runs, 144 RBIs. É uma besta, é uma lenda da MLB. Estamos neste momento com vamos ver aqui estamos neste momento com desculpem 794 home runs. Ou seja, faltam 6 home runs para chegarmos aos 800, algo inédito obviamente na MLB. E faltam-nos apenas 7 hits para chegarmos aos 3 mil na carreira. Mais uma vez, este homem é uma besta autêntica, é uma máquina de produzir. Bom, para lá então continuar, vamos iniciar então aqui os playoffs. Não sei se por acaso, vamos ver se ainda vai dar, possivelmente, se eu conseguir, desculpa, estou a pensar alto, mas se eu conseguir, vamos ver como é que vai correr aqui os playoffs. Se caímos no primeiro round, que acontece praticamente sempre, eu depois em off vou então fazer mais uma temporada inteira em off até então chegarmos a mais uns playoffs para ver se por acaso conseguimos ganhar alguma World Series ainda antes de sair o MLB The Show 23. Bom, sem mais conversa, vamos lá aos playoffs. Quem é que nos vai calhar nos playoffs? Ora, parabéns, os Athletics terminaram a temporada com 101 vitórias e 61 derrotas e ganharam a sua divisão. Tu irás ganhar, tu irás ganhar, tu irás jogar com o vencedor da Wild Card. Ok. Para de simular, não. E é com os Houston Batotas, ok. Vamos jogar com os Houston Batotas. Estou um pouco receoso. Para já, porque eles são batuteiros. Não, não é por isso. Estou um pouco receoso porque durante a temporada toda nós tivemos momentos em que massacramos os Astros e tivemos outros jogos, outras séries em que eles nos massacraram a nós. Portanto, estou assim um pouco receoso. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Amigos, deixem o likezinho que é extremamente importante e bora lá então a mais um ELDS, mais uns playoffs, mais um round que obviamente esperamos conseguir vencer. Vamos ver. 16 vitórias, este é o Kenny Dixon. Eu saltei logo para as vitórias. 16 vitórias, 8 derrotas, 2.96 de A-Rey. Fez uma temporada incrível. Bora lá. Já estamos a perder um zero. Basta eu elogiar. Pronto. Meu Deus. They have to be careful to not just go into a slumber. They've got to put up some runs. Make it a little bit easier for this guy. So he doesn't have to battle eat. Pouco tarde, mas foi eat. Rouba a base. Muito tarde. Muito tarde. Parti muito tarde. Parti muito tarde. Estou curioso para ver se eles por acaso no novo MLB vão colocar o pitch clock. Mas faz sentido eles colocarem, vamos ver. Para quem não percebe, não sabe o que é dizer pitch clock ou não sabe o que é, é basicamente agora os nesta temporada que se aproxima, os pitchers vão ter um relógio. Não podem demorar muito tempo a lançar bolas. Como demoravam sempre. Eu acho que é uma das coisas que mais me aborrecia na MLB. Sinceramente. foi tiro. Perfeito. Vai buscar. Esta besta. é um relógio que basicamente conta o tempo que os pitchers têm para lançar uma bola. É um relógio de contagem entre lançamentos. Porque sinceramente por vezes o MLB torna-se muito aborrecido porque há pitchers que demoram tempo e tempo e tempo para lançar bolas que é uma coisa mesmo absurda. Enfim, eu acho que faz todo o sentido. O Goodbank também vai ser um pouquinho prejudicial para os pitchers porque vai digamos que limitar a sua concentração. Eles vão ter de ser mais rápidos a pensar e a decidir e etc. Mas por outro lado para os fãs é bem melhor. E também para os batedores. Os batedores estão ali há tempo e tempo à espera que o pitcher decida. Enfim, vamos ver como é que vai correr. Para já no Spring Training tem corrido bem. Vamos ver durante a época regular o que é que vai acontecer. Então, ele está fazendo um bom trabalho. E a homer do this game com a bat. No 14. In there in its own one. Well, this is a great matchup that you just don't get to see very often. The reigning Cy Young Award winner against the reigning MVP. All eyes are on this battle right here. Next pitch is downstairs. two bimings. Bem batida, mano. Saiu esta porcaria, mano. Este é o splinter. Não deu para dois. Saiu, não deu para dois. Saiu, não deu para dois. Tosses across to first, and that will end the inning. Marc Cochran, up next for the Astros. Now batting, shortstop. Marc Cochran. Now the 0-1. Out to short. Sence it to first, and the inning is over. So two down, riding to the plate now for Oakland Cowboy. He's got the power, but great contact skills. One of the best contact hitters in the game. Fires over to first. That's the third out. Nada. Welcome back. We go to the eighth. The batter now. Ricky Armstrong. The catcher. Ricky Armstrong. And there's a rocket into the outfield. Off to a good start with a lead off nine. Well, that was one of those high percentage advantage counts where batting averages are just so much higher. I could watch base hits like that when all day. Hey, do double play. Go pitcher. Let's go. Just a nice line drive into the center field. Get on the ground by P2. To second floor. It's good. It's good. It's good. It's good pitcher. So it's their last chance in this one. And now the catcher comes up to him. Ricky Armstrong. The catcher. Out to short. Calvert collects it. Throw the first. Yes. The first game is ours. The first game is at home. The victory is important. But when you see what's going to happen. The next one. The next one is also extremely important. Let's go. We did what we had to do. We also did a hit. A home run. We contributed to our victory. So, we can see what's going on in this game 2. espero que a equipa continue a mostrar esta consistência que tem tido ao longo da temporada bora lá e a sua contra batotas era top vencer não é? tem alguns jogadores ali aparentemente que estão muito bem na temporada bora lá o nosso pitcher vai ser então Jeff Wood 16 vitórias 8 derrotas 2.80 derrotas já estamos a perder claro olha como há pouco sério basta eu falar meu he needs a big double play ground ball something like that to get out of an inning change it up for a hitter also get those hitters looking down so that opens up the top of the strike zone especially late in it at bat E é 2 e 1 E ele E ele E ele Vai calacai, vai calacai, vai calacai Vai, 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 vai E o primeiro, ele for 2 E o double Puts no time down E o segundo Positio E o 2 So here's the clean-up hitter For Oakland Jeff Todd Next pitch has popped up Shooters Brown makes the catch And that'll do it Next up for the A's Cowboy Really good piece of hitting last time Going to the opposite field And first off Ring is fouled off Hey, get a good one up there Now one and a one Two outs And that one off the outside edge Looks like he's being a little cautious with him in this at bat After doubling the first time up Doesn't want to make another mistake Next offering is down low Hey, get on for us here And the right-hander deals Swing and a miss Down 3 and 2 He got away with one there But he knows He can't go into that spot very often Against a guy like this Swing and he breaks his back Ganda bola, meu Muito bem lançado, meu Muito bom Slurro ali Ah, não fui Não fui Certo Fui ou não fui Não faço ideia O árbitro deu o walk Portanto É porque eu não fui Ok Bem Por pouco Bora lá Boa, roubamos O treinador pediu para roubar a base Ok Provavelmente não vão ver Porque a minha facecam Estava a tapar Não trabalho para nada Está difícil O nosso pitcher está a fazer um bom trabalho Mas a nossa equipa Em termos ofensivos Também não está Não está a colaborar Over to pick it up On to first And there's two down Back here at the ballpark Now here is Cowboy Montalvo Back to work And first offering Is fouled off Well after putting up A nice inning on offense Got some runs across This is where you look For the starter to go out there Have a shutdown inning Don't give that other team Any hope Ah, esquece Há pouco Há pouco vocês viram ali a informação Eu já vos digo Então Há pouco vocês viram ali a informação Não sei se viram Mas apareceu ali Esqueci de mencionar isso No início do episódio Nós vencemos mais um Home Run Derby Ok Esqueci de mencionar isso E fomos colar mais uns All Stars Se passa Que rei de mudança de câmera foi esta Já perdemos este chute Não acredito nisto Outra vez, mano Duas vezes, meu Caraças, pá Perdemos Muito mal No último jogo em Oakland Agora vamos para Houston A perder não Empatados um igual My God Estou já a ver Isto é um déjà vu para mim Também é um déjà vu Eu já vi tantas vezes isto Meu Deus do céu Só ainda com uma equipa É que passámos da parte Inicial Dos playoffs Foi com os White Sox Fomos à World Series Só Mais nenhuma Todos os anos lá Vamos Nunca passamos Fogo A sério Não sei se isto é um bug no jogo Derek Sims 10 vitórias 10 derrotas 5.11 de ERA Horrível Este tipo Ele teve connosco Em alguma equipa Não sei se foi nos Milwaukee Brewers Já não me lembro Mas se que tivemos Que ele foi o nosso companheiro de equipa Em alguma Equipa que nós já tivemos Aquele gajo Aquele gajo Como é que ele me apanha A esta bola Meu Deus Chega 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 Chegou Boa 4-0 Boa Oakland Cowboy Grounded out His first time Number 14 And a pop-off Right side Foul territory Quezada Has a beat on it And he makes the catch And there's two down That was a good pitch to hit Right down the heart of the plate Had pretty good timing Here's the second baseman Ray Fernandez 0-1 With a flyer Second baseman Pitch Double play ball The second Ah vá lá Foulhas-me essa porcaria Por causa de ti Essa treta Era uma porcaria De uma double play Estás a brincar Comigo Olha a esmice Como é que é possível E agora o lefty Grab all up the middle And it's through for a hit Ryan Headed for the plate He'll score easily It's 4-2 Oh here we are Third time through the order And this is Runners at the corners here One away Red say double play daqui Senão já era Here we go right now And the 0-2 My God Como Está furado aí Meu Está Tem algum buraco Aí na primeira base Cara Idiotas do caraças Pronto já vi tudo Já vi tudo Para ganhar 4-1 My God The pitch Pitch Pôr Ganda azar meu Vai lá vai Está bonito tá Tipo The line to the pitch Second baseman Bounce to the left side Fires across the diamond That is the inning Two outs Runner at first Digging in for Oakland Calvary Number 14 And that one fouled off Yohan That one missed Gomez Leads off first With two down to the inning Swing Misses And that's downstairs and outside So what's the cutters 2-2 now Good eye right there 3-2 Two out Runner on first Lot of movement in the infield Hitters got to stay focused on the pitch Got him looking Ai God Que posição meu Que localização incrível Essa é a hipótese completa Completa Não tenho hipótese mesmo nenhuma Meu Deus do céu Agora Idiota do carasso A pequenininha Que é que contava Até estou bugado Até estou bugado Há pouco é que contava Agora A levar as nove Ai God Isto é mesmo um déjà vu Isto é um déjà vu A sério Meu Deus do céu Como é que é possível Em 10 anos 11 anos Que vou Aos playoffs Só uma vez é que passei Da primeira Da primeira fase Meu Deus do céu Como é que é possível Vai Segue aí Sinceramente Vai Segue Ralf Hollander Sim Fez um jogo 12 DRA Este foi o tipo Que jogou Fez um jogo Nos playoffs Este foi o tipo Que jogou contra nós No primeiro jogo Ganham este jogo Ganham este jogo Está feito Está complicado Eu nem comento Não vale a pena Não vale a pena Segue o pitch Segue o pitch Segue o pitch Swing And a ground ball Out to short And one gone to the fourth As they get the lead off Men Oh nice job by the shortstop And the batter will be the shortstop Cowboy Eita Eu já estou completamente desconcentrado Vai Calma Enfim Já não estou A jogar Sentiment Ready to go For the last half Of the inning And now the DH Ken Ryan Designated hitter Out to short Over to first And the lead off Man set down And they're half of the fifth Eugene Henry Up next for the Astros And he grounds one to the right side Throws to first That ends the inning And stops things So first and second With two outs Stepping in The long ball Threat Cowboy This guy with Light tower power And he swings and misses And it's nothing Good Good pitch right there Anytime you can get one To buy a bat Of this caliber Especially with runners on It's got to give you Some confidence out there On the mound That you can win this battle Next one misses One and one Everyone here understands Just how quickly Things could change Swing and a miss One and two Gomez Over at second Baker On at first With two down Head bat Horrível That's all What I can say I have to have helped Our team And we didn't help Out to short Cowboy Handles the chance Slings it across And they get the lead off Hitter in the seventh Good arms side run And sink on that pitch right there Got inside Sem comentário Tenhamos Com a equipa Mais forte Enfim Eu não percebo isto Bom Nada a dizer Mais um ano Mais uma derrota Bom O que é que eu queria ver Eu queria ver aqui Sim Ganhamos o prémio Da MVP Exatamente Fomos o MVP Da temporada Como é óbvio Acho Isso era mais que óbvio O Beating Title Não ganhámos Ganhou o Luciano Bermudas Reliever Rookie Ganhámos o prémio De Ankaroon Elevador Com certeza Que não fomos nós Porque nós somos péssimos Defensivamente Silver Slugger Devemos ter ganho Da nossa posição Exatamente Enfim E segue aí Os padres Derrotaram os Rays Na World Series 2040 Tu Rejetaste a tua opção E agora és Jogador livre Sério Somos jogadores livres Outra vez Júrias Paraí Espera lá O que é que aconteceu Espera Espera O que é Obrigado. Sim, vá, sai lá. Eu pelo menos pensei que o nosso player se tinha retirado. É porque eu acho que nós quando chegamos a uma certa altura, o jogo ou força-nos a retirar ou pergunta-nos se nos queremos retirar. Para já ainda não disse nada. Vamos dar aqui um seio. Esperar, eu ver o que é que vai aparecer aqui de propostas para nós, para uma próxima temporada. Uma nova proposta, Red Sox. Não digo que não. Uma nova proposta. Os Rangers. Então, uma nova proposta. Os Dodgers. Interessante, interessante, interessante. Vamos ver se aparece mais alguma coisa. Bom, eu queria terminar a minha carreira. Nos New York Yankees, sinceramente. Já nem quer saber de... Já nem quer saber do... Ah, escolhemos uma qualquer. Digo que quero os Yankees, mas não vou ficar nos Yankees. Tá, então vamos sair e sair. Vamos dar aqui... Vamos carregar o jogo novamente. Foi este que gravámos é o último. Deixa-me ver as horas. Sim, foi. Então vamos carregar o jogo e vamos escolher uma equipe, então. Vamos ver o que é que aparece aqui. Propostas. Se aparecem novas ou se vão aparecer as mesmas. Propostas de contato. Os Braves. Já estivemos nos Braves. Já não me lembro. Já estivemos nos Atlanta Braves. Já não consigo lembrar. Acho que estivemos lá um monte, se não estou em erro. Vamos ver o que é que aparece mais aqui. Aparece mais alguma coisa. Tá, eu estou interessado em ir para os Braves, sinceramente. Ou para os Dodgers. Parece que os Red Sox já não estão interessados. Deixa eu dar aqui mais um save. Para voltar atrás. Que já seja necessário. A proposta. Nova proposta. Os Rangers. Nova proposta. Os Twins. Nova proposta. Os Diamondbacks. Os Diamondbacks. Os Diamondbacks. Os Diamondbacks. Interessante. Não vai ninguém? Não. Tá, tá. Vá, fora. Enfim. Vamos carregar o jogo outra vez. Vamos carregar o jogo. Tá, eu acho que vou assinar pelos Dodgers ou pelos Braves. Estou um pouco indeciso. Ainda vou dar mais uma chance aqui. Agora apareceu equipas diferentes. A ver se aparece há uma equipa diferente. Ainda vou dar aqui mais uma chance. Braves, Rangers, Dodgers. Tá. No princípio estou com os Braves. Mas também estou assim um pouquinho pendente para os Dodgers. Diamondbacks. Os Dodgers já desistiram. Braves, tá. Braves. Twins. Twins. Os Braves retiraram. Não, vós ter dito. Tá. Não vale a pena. Para aqui já não vai haver. Tá, vamos ir novamente. Vamos escolher então. Entre os Braves e os Dodgers. Vamos ver. Basicamente é o final de temporada, não é? É o final de carreira? Eu vou acertar aqui os Dodgers, vai. Ou os Braves. Os Braves estiveram melhor na temporada. Pode ser que... Ixi, vão nos dar muito pouco dinheiro, vai. 7 milhões, vá. Pelo menos. Acho que era o Ki. 11 milhões. É 11 milhões. É muito pouco dinheiro, mano. Por 2 anos. Mas para aí. 11 milhões. Vou colocar aqui o que eles querem. 11 milhões e 600. 2 anos. Mas eu quero option. Quero opção. Elas abriam cá com 23 milhões. Hã? Eu não pedi 23 milhões. Tá. Eles querem... Eles querem... Não estou a entender. Eles estavam em um perigo o quê? Não entendi o que se passou aqui. Enfim. Vamos colocar aqui. 15 milhões. O que é que eles dizem? Sério. Há um pouco menos. 12 e meio. Sim. Os Braves deram então... Os Braves deram a última proposta. 2 anos. 11 milhões e 600. E... Irás ter uma opção. Do jogador. Ou seja. Se quisermos no segundo ano sair. Saímos. Não precisamos ficar com eles. Tá. Bora. E afim. Estamos nos Braves. Vamos simular aqui a off-season. Vamos simular o Spring Training. Simula aí o Spring Training. Vamos ver o naipe desta equipa. 14 vitórias. 13 derrotas. Não sei. Não sei amigos. O que é que vai sair daqui? E aí está. Mais uma temporada. Mais uma nova equipa. Este... Ora. O próximo episódio. Eu vou jogar em off. Mas é assim. Eu disse que ia jogar o próximo episódio. Provavelmente a temporada inteira. Mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Porquê? Porque faltam-nos ali 6 ou 7 itos. Deixa-me ver aqui. Estamos com... Já. 2.993. Falta-nos 7 itos. Para chegarmos então. Aos... Aos... 3.000 itos. E falta... 6 home runs. Para chegarmos aos 8 santos. Estamos com 37 anos. Estamos mesmo já na reta final da carreira. Enfim. Eu vou tentar e fazer isso... Agora em off. Volto. Talvez quando chegar aí... Faltar aí... Faltar o quê? Não. A gente vai começar... Mas é o próximo episódio. Vamos começar. Mas é... O episódio... Com o início de temporada. Porquê? Porque chegar aos... 3.000 itos... São... 6 itos... 6 itos que faltam. Não é? 6 ou 7. Agora tu... Já estou confuso outra vez. São 6 ou 7 itos que faltam. Portanto... No próximo episódio... Esses 6 ou 7 itos que com certeza vamos fazê-los. E chegamos então... Aos 3.000 itos na nossa carreira. Depois... Vou então... Jogar em off. Se por acaso der. Se não... O próximo episódio... Talvez seja o fim... Que do MLB deixou o 22. Porque o MLB deixou o 23. Faltam... 10 dias para sair. Não... Acho que ainda vai dar para fazer mais 2 vídeos de MLB. De 22. Enfim... Amigos... Desculpem a minha confusão... Mas estava a fazer contas aqui... Assim por alto. Espero que tenham gostado do episódio... Amigos... Deixem o vosso likezinho... Fiquem bem... E até à próxima.